Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Peço para todos que ainda não é inscrito, que se inscreva e adicione o sininho das notificações. Deixe o teu like, faça parte desta família, que Deus lhe abençoa. Vamos agora para o vídeo de hoje. Oração da madrugada, soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, Criador do céu e da terra, eu venho neste momento, ó grande Deus, te agradecer por esta oportunidade, ó Pai, estar te agradecendo. Louvado e enaltecido é o teu nome, grande é o Senhor, poderoso Deus, Pai querido, Pai de misericórdia, quantas pessoas, ó Deus, que neste horário, ó Pai, estar te agradecendo por um novo dia que se aproxima, por os primeiros minutos desse novo dia, Senhor. Estamos alegres, estamos felizes, porque estamos na tua presença, intercedendo, ó Deus, te louvamos, ó Pai, ó Deus soberano, vai-o abençoando as nações, vai-o abençoando os países, ó Pai, todos que habitam sobre a face desta terra. Meu Deus, o Senhor é lindo, meu Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Jacó, Tu és o Deus de Ezaque, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus do livramento, Tu és o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, Tu és o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Senhor, meu Deus, que abriu mar para o povo de Israel atravessar em uma terra seca, o Senhor é o Deus maravilhoso, Deus poderoso, príncipe da paz, Deus misericordioso, não rejeitai, ó Deus, a minha oração, não rejeito, ó Pai, o meu agradecimento, Senhor, só temos que Te agradecer, como é lindo, Pai, estar Te agradecendo, como é maravilhoso, ó grande Deus, apresentar as nações na Tuas mãos, como é lindo, ó Pai, Te agradecer por tudo, ó Pai, ó bendito Deus, soberano Pai, vai intercedendo pela minha vida, vai me fortalecendo, ó Deus, vai o Espírito Santo, entrando na minha casa, Senhor, abençoa minha família, meu Pai, ó Deus, vai salvando, Senhor, salva, Senhor, liberta todos cansados, e oprimido, intercede neste momento de oração, aonde estamos, ó Pai, reunido na Tua presença, para Te clamar, para louvar, para bem dizer o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre, Tu és um Deus que chega na hora certa, Tu és o Deus da ressurreição, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que tem poder para ressuscitar morto, disse a Tua palavra, se crê, ainda que esteja morto, viverá, nós cremos, Papai, esta pessoa que está ouvindo esta oração também crê, nós cremos na Tua resposta, nós cremos, ó Deus, no milagre das Tuas mãos, ó Deus poderoso, ó Deus bendito e eterno Pai, intercede pelos enfermos, Senhor, vai, ó Pai, nesta madrugada, Senhor, nesta manhã, ó Deus, entrando no CTI, Pai divino, ó Pai poderoso, o abençoa as crianças, meu Pai, o abençoa, Senhor, ó meu Deus, que maravilha, aleluia, estamos Te clamando, estamos invocando o Teu nome, crendo que o Senhor existe, crendo que o Senhor é galardoador, cremos que o Senhor tem poder para operar milagre, Papai, muda, Senhor, esta vida, transforma esta vida, meu Pai, liberta este homem, desse terrível vício, meu Deus, vai o abençoando, Jesus vai intercedendo, Senhor Jesus, estou Te pedindo, tenha misericórdia, meu Deus, ajuda-me, Senhor, a ser fiel a Tua palavra, ajuda-me, ó Pai, a perseverar, neste caminho glorioso, que é o caminho do Senhor, meu Deus, meu Pai, precisamos de Ti, Senhor, venha o Espírito Santo, venha o Espírito de Deus, interceder por todos, ó Pai, ó meu Pai, vai salvando, vai salvando, Jesus, vai salvando, Pai, o Senhor é o salvador, o Senhor tem poder, Pai, aleluia, grande é o Senhor, ó Deus, só tenho que Te agradecer, por esta oportunidade, meu Pai, de estar em oração, de estar em clamor, de estar em súplica ao Pai, apresentando, Senhor, este homem na Tuas mãos, apresentando, ó Pai, esta mulher, este jovem, ó Deus, que altas madrugadas estão pelas ruas, que altas madrugadas estão debaixo das marquês, drogando, Pai, ó meu Deus, tenha compaixão, livra, Senhor, livra, meu Pai, do laço do passarinheiro, guarda esta pessoa, não deixa que ele venha de ser destruído, não venha, ó Pai, que ele venha, Senhor, fica aí, lamentando, mas em nome de Jesus Cristo, e o abençoa, Papai, em nome do Senhor. Amém, meus amados e queridos irmãos, deixo para vossas meditações, o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.